Há 14 anos na instituição, Vani agora é coordenadora do Bazar do Juliano Varela, função que chega como realização de um sonho. Geralmente nós temos muitas famílias carentes que as pessoas recebiam as roupas e geralmente as pessoas não fazem uma doação, elas fazem um descarte. Então nós queríamos, o nosso sonho era resgatar a dignidade, proporcionar a essas mães o entrar numa loja, o escolher, tudo cheirosinho, tudo limpinho, preparado, com carinho para elas. O novo espaço já está completamente organizado, pronto para ser inaugurado. A Mafalda, nome dado a Mariquim, já está arrumada e troca de roupas todos os dias. E para mostrar alguns dos looks, que tal um desfile? Portanto, editor, música de passarela. Natália, Jade e Ellen Deise mostram um pouco do que tem no novo bazar. Por enquanto, a plaquinha que está escrito aberto vai ficar assim, com um volto logo, mas é por pouco tempo, porque em breve abre o Bazar e Brechó do Juliano Varela, com uma placa aqui em cima, já mostra. E este espaço, vou te contar, tem uma localização bem fácil. É na Fábio Zaran, em frente à escola Associação Juliano Varela, Fábio Zaran 6494. Além da arrecadação com as vendas, o bazar também vai servir para ensinar os alunos da instituição que cuida de pessoas com deficiências intelectuais. São jovens que já estão em idade de inserção no mercado de trabalho, jovens, quando eu digo, são 30 anos, 20 anos, que querem ir para o mercado de trabalho. Então, o que ele pode? Ele pode fazer um atendimento, ele pode auxiliar, passar um cartão, a inserção para o mercado de trabalho, se sentir útil, se sentir pertencente. Ah, já ia me esquecendo. O bazar abre na sexta-feira, a partir de uma da tarde e vai seguir aberto de segunda à sexta-feira.